Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, hoje em dia, qual é o método contraceptivo que causa menos efeitos colaterais? Quem responde essa pergunta é o ginecologista Dr. Luiz Francisco. Boa tarde, Dr. Luiz Francisco. Olá, boa tarde, Maíta. Então, em relação aos métodos contraceptivos, o ideal é que o médico converse com a paciente e apresente para ela todos os métodos que nós temos para evitar gravidez, não é mesmo? E ela escolher dentro do cenário que ela está, o melhor método para ela. Nós temos aí uma divisão dos métodos contraceptivos, que são os métodos naturais, né? Os métodos que é o muco cervical, ou seja, quando a mulher está ovulando, ela é liberado pelo canal vaginal com um muco tipo clara de ovo, né? Com uma viscosidade grande, é o período que ela está fértil. E tem também a tabelinha, né? Que é um método não muito confiável, né? Ela tem aí uma falha de 10% ao ano, mas é um método que pode eventualmente ser usado para aquele casal que está numa união estável, porque se vier um filho, não é uma coisa fora do normal. Ele até aceita um filho, não quer naquele momento. Então, ela usa o muco cervical e a tabelinha, né? No período fértil, ela pode usar um preservativo, né? E tem aqueles métodos de barreira, que aí entra o preservativo, entra o diafragma, né? Que é uma capa que coloca dentro do canal vaginal, que faz com que a paciente coloque antes da relação e tire oito horas depois da relação. Então, são os métodos de barreira. E tem também a camisinha feminina. Dos métodos hormonais, nós temos aí os contraceptivos hormonal-oral, temos as injeções de contraceptivo, nós temos os implantes, né? Os implantes que pode ser tanto o DIU de progesterona como o implante subcutâneo de hormônio, não é? E temos também os métodos definitivos, que nós chamamos, né? Que são a vasectomia no homem e a laqueadura tubária, que eu faço por via videolaparoscópica na mulher, né? Os métodos que dão menos efeito colaterais, realmente é os naturais, né? Que é a tabelinha e o muco cervical, usando um método de barreira que pode ser o preservativo, não é mesmo? E tem o que dá menos efeito colateral também, é a laqueadura tubária e a vasectomia no homem, tá bom? Bom, Maíra, muito obrigado pelo convite. Obrigada pela participação, doutor Francisco.